Pedimos para que busquem o conhecimento espiritual, pedimos para que exercite isso diariamente, das maneiras mais simples, começando dentro do lar, cumprimentando-se, abraçando-se, confraternizando-se, falando-se, coisas que parecem ser normais, mas são poucos que assim o fazem. Muitos veem-se pela manhã, dormem na noite, com as palavras que trocaram durante esse período, pouquíssimas, e faz com que assim crie-se essa distância, que só vão perceber e vão buscar quando se depararem com algo da qual todos passarão, a vinda novamente ao mundo espiritual. Quando chegar a hora e todos percebem, aí falam, e agora? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer? Aí lamentam-se, culpam e querem fazer, num período curto, tudo o que uma vida lhe proporcionou a fazer. Por isso que nosso Senhor ensinava a não ter pressa, a saber dar um prazo de cada vez, a saber valorizar as boas companhias, principalmente aquelas a quem tu reencarnou junto, fazendo dessa forma que esse autoconhecimento aflorasse. Porque aí tu se torna dono verdadeiramente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e aí a direção a ser tomada é simples. Tu nunca vai ter dúvida do que fazer para alcançar os bens, porque tu sabe quem tu é e tu sabe o que tu deseja. Tu vai saber que felicidade se encontra através das atitudes que tu toma. Tu não vai ficar esperando um príncipe encantado, tu não vai esperar com que uma promoção caia à sua frente. Tu busca, tu se esforça, tu se dedica e consegue. Das formas mais simples, nesse autovalorização, tu abre todas as portas, todos os caminhos. Tu vai e alcança. Por isso nós trazemos a todos os exercícios dessa fé. Fazer com que amadureça a mente, o poder da qual a indique, quando aplicado esse poder existe. Não adianta apenas buscar esse conhecimento, ler, aprender, mas se não executar, não aprendeu. E é disto a qual faz a diferença. É disto a qual lhe tornará livre de todo e qualquer male. Livre o o jor da pensar em meio que cada mencione. Estou até o fim da vida. Música 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 E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto